Bem-vindos, bem-vindas ao segundo episódio do Seguindo a Canção, uma parceria da Casa Natura Musical e da Faculdade Descomplica, uma união de música e educação pela transformação da sociedade. Eu sou professora do Descomplica, de literatura, três anos que eu estou dando aula lá e ocupando esse espaço como uma mulher trans, fazendo com que a gente possa pensar a educação como algo que pode ser construído por mulheres trans, por pessoas trans, por pessoas LGBTQIA+. Antes de tudo, sigam as nossas redes sociais para vocês estarem por dentro das novidades e informações. Então vá lá na Casa Natura Musical, vá lá na Faculdade Descomplica. Eu tenho a honra de receber aqui duas figuras que são inspiração para mim, que são a Lineker e a Zélia Duncan. E acho que a música que vai meio que ajudar a gente a fazer a nossa conversa aqui é justamente o Amarelo, do Emicida, que é uma das músicas surpreendentes de 2019, que veio para também mudar a maneira como a gente vai pensar como vai ser 2020. Como é que vocês receberam essa música aí, meninas? O que vocês acham dela? Como é que vocês pensam? Eu lembro bem a primeira vez que eu vi, já foi com um vídeo. E achei o vídeo muito, muito impactante. Cinema, assim. E eu não sabia direito o que ia acontecer. Eu não tinha escutado a gravação ainda. Eu vi direto o clipe. Então, aquilo já veio com toda a imagem que o Emicida escolheu para a música dele. Porque a gente delega, a gente escolhe os profissionais que vão trabalhar com a gente. Mas se você é um artista que toma conta das suas coisas, que quer assinar o seu trabalho, o primeiro olhar de todos é o seu. Então, o olhar dele para o todo daquela música foi muito, muito impactante para mim. É esse retrato do Brasil, do Brasil que, em princípio, ainda mais no momento que a gente está agora, é um Brasil hostil às diferenças, é um Brasil hostil à própria pobreza. E, portanto, os negros estão muito implicados nesse fim injusto e assassino mesmo que a gente tem vivido. Então, o Emicida chega com uma denúncia imensa, que ele sempre fez isso, o trabalho dele tem a ver com isso. O próprio rap, o conceito do rap tem a ver com isso, com a denúncia, com o retrato social. Mas ele chega também com o antídoto. Ele chega com a Pabllo, com a Majur, com a criança, com a esperança. Ele termina, tanto que ele termina, a própria letra dele termina com, não a esperança boba, eu tenho até medo dessas palavras, sabe, gente? Delas ficarem vazias, né? Porque a esperança, esse negócio de viver esperando também é um saco, né? Eu acho que ele fala de atitude. Vou tirar essa palavra, tá? Esperança, eu acho que ele termina com a atitude, com o resultado da atitude. E a onda que ele trouxe com esse trabalho todo, que se chama Amarelo, e nessa canção, usando o Belchior como pano de fundo e, ao mesmo tempo, como comissão de frente, porque o que o Belchior está dizendo ali virou uma coisa que todos nós queremos gritar, que é ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Agora, isso no caso da juventude negra, no caso das pessoas trans, é uma coisa absurdamente literal. Se a gente pensar no quanto estamos morrendo, no quanto essas pessoas estão morrendo e se sacrificando pelo simples fato de existirem. Então, é muito poderoso a proposta da música, do clipe, de ter a Pablo, de ter Maju, de ter o Belchior, de ter a história, porque tem uma história, tem uma crônica ali, que é uma crônica que é um percurso do menino negro no Brasil, da luta dele e da vitória dele, porque é isso que tem que nos interessar e que tem que ser o nosso foco. A vitória do menino, da menina, seja quem for essa pessoa negra que ela vença. A vitória de uma pessoa negra no Brasil tem que ser a vitória de todos nós. E eu estou falando isso aqui porque a luta antirracista é uma luta, para mim, tão importante quanto a luta LGBTQI+, na minha vida. Eu botei isso, eu me conscientizei de uma maneira que veio junto com o meu orgulho de ser quem eu sou. Então, vocês podem imaginar o que foi para mim, o choque que foi para mim, quando eu vi a música do Emicida. Eu não ouvi, eu vi a música do Emicida. Eu acho que dentro disso tudo que a Zélia falou também, eu acho que a possibilidade da gente se ver expandida também, e não só no literal, que essa música fala, eu tenho morrido demais, tenho sangrado para cachorro, e pessoas pretas, e pessoas LGBTQI+, principalmente as pessoas trans. O tempo inteiro a gente é o noticiário da nossa vivência, são as nossas vidas indo embora. Então, eu acho que a partir desse momento, quando a gente vê a Pabllo ali, que dentro de um lugar onde ela é muito representativa para a gente, no sentido de alcance, de onde o trabalho dela chegou, o Emicida, que também é uma pessoa que dentro do fundamento dele, e não só dentro do fundamento dele, ter hoje um lugar de música brasileira mesmo, e não só segmentado como um rapper. Eu acho que não está mais numa caixa de um artista X ou de um artista Y, mas como uma pessoa que na arte está se rompendo. E a Majur, que é uma travesti preta, que tem uma voz de trovão, que tem uma imagem como aquela de gigante que ela é, falando que a gente quer existir, que a gente está cansada de estar se vendo só pelas manchetes na mídia de depressão, de transfeminicídio, de violência contra os nossos corpos. A gente quer falar sobre a possibilidade de poder existir, de poder validar a nossa vivência nesse mundo, de um jeito que a gente pode existir para qualquer pauta, sabe? Claro, dá aula de literatura, olha que coisa linda, coisa linda que você representa. Acho que é muito importante quando a gente pode se ver na possibilidade de existir aonde quer que seja, fazendo o que quer que seja, e cantando, denunciando mais uma vez, mas com a nossa existência ali, sabe? Amplamente, isso aí. Nossa, essa é uma música que me arrepia, principalmente quando eu penso naquela parte das cicatrizes, não devem falar por nós, a gente não deve deixar que apenas nossas cicatrizes falem. Isso é muito bonito, assim, né? Então, a maneira como ele traz esse debate, a poesia que ele traz, o Emicida realmente fez um trabalho excepcional. Ele fala, desculpa te interromper, permita que eu fale não as minhas cicatrizes, tanta dor rouba a nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí, permita que eu fale não as minhas cicatrizes, se isso é sobrevivência, me resumir à sobrevivência, é roubar o pouco do que viver. É fabuloso, né? Gosto muito. Acho que eu aprendi muito com o Emicida sobre como pensar uma arte que é transformadora, como pensar uma arte que é militante, mas de uma outra forma também, né? Eu sinto que ali ele acaba transformando um pouco esses conceitos e até expande os paradigmas do que a gente pode pensar com isso. E a primeira vez, assim, quando eu ouvi Emicida junto com Pabllo Vittar e Majur, eu falei, isso tem como dar certo? E aí quando a gente vê o resultado, não tem como não dar certo também. Era uma baita de uma surpresa, assim, pensar, né? O dar certo dentro disso é essa possibilidade dessas três potências se encontrarem para falar sobre a possibilidade de existir e falar das cicatrizes existindo, sabe? Então, eu acho que, infelizmente, a gente vive num contexto e num modo superandes que o tempo inteiro é como se a gente tivesse que se retrair para poder existir. E o que eu acho bonito dentro disso tudo é, sim, cada vez mais, a gente tem entendido que essa força é muito pela nossa construção da caminhada de cada pessoa, mas que a gente pode ainda aumentar esse robô, esse cometa quando a gente se junta. Fica a potência, fica a nossa pele lisa aqui, nossa pele pronta para ser amada, pronta para realizar coisas, pronta para voar, e juntas, juntas, tem realmente um poder e um significado. Sem romantizar superficialmente, cada uma tem sua luta, né? De várias naturezas, mas quando consegue, de alguma maneira, encontrar esses... Os pontos de contato são muito poderosos. e acho que essa imagem do emissor com elas ampliou, como a Lineker disse muitíssimo bem, ampliou de uma maneira que foi o grande choque bom, né? Dizendo, nossa, isso é tão possível, isso é tão bonito, isso é tão potente. Eu acho que isso também tem uma coisa disso de romantizar, né? Que a gente deixa de romantizar cicatrizes e começa a reivindicar os nossos desejos, que enquanto pessoas que têm os recordes que a gente tem, a gente nunca pode viver através do nosso desejo. A gente sempre precisa viver através do que é condicionado moralmente para a nossa existência. Então, poder legitimar o desejo de estar viva, o desejo de existir, acho que é o desejo de serem pessoas pretas e pessoas racializadas fazendo arte, fazendo cultura, e ainda mais que é um segmento onde tem um alcance muito grande, né? De uma grande população, assim. Então, eu acho que é muito importante e acho que também, enquanto artista, para mim, tem sido cada vez mais importante identificar o meu desejo, sabe? Enquanto compositor, enquanto criador, enquanto militante também, que naturalmente o meu corpo já me obriga a ser, que é de o tempo inteiro me trazer para esse estado da presença, do que o meu corpo foi deslegitimado e do que agora eu quero reapossar, sabe? É que palavra misteriosa, como essa palavra dá problema, né? Desejo, como as pessoas se preocupam com o nosso desejo, né? E, obviamente, é porque o delas está mal resolvido, mesmo que isso seja meio lugar comum de se dizer, mas é o óbvio, né? Mas é onde é a nossa maior batalha, pelo nosso desejo de poder desejar. A primeira vez que eu vi uma travesti no palco, quando, no final de 2012, eu pude ver um show da banda UO em Campinas, na minha cidade, eu morava lá, e aí vi a Candy Mel subindo no palco, assim, e quase chorei. Eu ainda não tinha começado a minha transição ali, eu estava ainda tentando começar e tentava e parava, abortava, né? E aí, quando eu vi ela no palco, aquilo foi uma baita de uma mensagem para mim, no sentido de, é possível. É possível você fazer sua transição e ter a sua vida, e ter o direito de ser reconhecida como uma pessoa ainda, e poder continuar com os seus sonhos, né? E aquilo, para mim, foi muito significativo. E aí, quando eu começo minha transição em 2014, e aí me torno uma figura militante, que precisa ser militante para disputar um lugar no mundo, né? A Lineker estava falando sobre o nosso corpo que nos joga essa incumbência, né? Se a gente não lutar por um lugar no mundo, a gente vai ser massacrada, atropelada por esse mundo. Então, é como se... É necessário que a gente se coloque como militantes. E eu vivo isso como professora, eu sempre fico me perguntando, assim, nossa, qualquer erro que eu faça ali, eu vou ser lembrada que eu sou uma travesti naquele espaço. Então, ou seja, o quanto é difícil. E aí, eu lembro sempre uma memória, assim, muito bonita, quando meu irmão, homem cisgênero, heterossexual, que ele namora uma menina de Araraquara, e aí, no final de 2015, comecinho de 2016, eu já vivendo há dois anos como travesti, aí ele vem pra mim e fala, Amara, tem uma pessoa, que eu não sei exatamente como nomear, mas tem uma voz incrível, que surgiu em Araraquara, e tá cantando horrores, e eu acho que você devia conhecê-la, assim, me mandou o link pra eu ouvir a música, e eu falei, caramba, como assim? Que legal. Que coisa incrível. É, e acho que também é importante entender isso, que o nosso jeito de se reconhecer, né, compondo, e tem essas músicas que chegam nas pessoas, é pela dialética, é pela palavra, é pela troca, pela escrita. Por isso que é tão fundamental a gente ter acesso, assim, sabe? Ter acesso à música, ter acesso à letra, ter acesso a livro, ter acesso à instituição de ensino possível pra que a gente estude. Porque é isso, eu fui uma criança que leu muito, então acho que o fato de eu ter lido também me impulsionou um pouco a querer compor as minhas obras de história, a escrever as minhas poesias. E Zero é isso, Zero era um poema que eu escrevi pra uma pessoa que eu tive um afeto, virou uma canção, aí a gente trocou essa pele, né, foi pra outra pessoa, e hoje eu tô num outro momento hoje, sabe, enquanto cantora, enquanto artista, de entender também nesse sentido que quando eu crio Zero, foi um momento ali que eu criei uma gestão de trabalho que eu também não conhecia, que foi me juntar com uma banda e trabalhar um coletivo por cinco anos, e agora depois desses cinco anos caminhados e conquistado várias coisas, eu começo um próximo passo na minha carreira que eu nem imaginava nesse tempo que eu escrevi Zero, que é ser uma cantora solo, que é ter as minhas outras referências agora desse tempo de banda, sabe, de voltar pro instrumento também, que foi uma coisa que eu tinha abandonado, então tá sendo muito legal isso de entender que enquanto artista a gente trabalha na chave da possibilidade, e se quiser era isso, uma música que eu não imaginava que chegaria onde chegou. A mil. O que é 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 A gente fica mortivo a não ficar Vem te lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu percoço Do meu bloco grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido a não ficar Vem te lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu percoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar E transpassei, peguei até O que era mais normal de nós E ouvi tudo na malinha de mão Do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão Do meu coração Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você A gente fica morrido não ficar Lindo, lindo, lindo Eu acho que a gente, enquanto artistas que vivem e falam através da temática LGBT, artistas e educadores, Às vezes o que a gente cria fica segmentado nesse lugar Tipo, assim, e eu percebo isso mediaticamente, né? Quando a mídia vai falar da gente Que é sempre artista trans, artista lésbica ou artista gay E eu acho que enquanto possibilidade musical e artística Eu não quero fazer música Só pra um determinado tipo de pessoa Até porque o que eu faço musicalmente Foi meu caminho de me encontrar pra poder sobreviver E acho que se a gente tá falando de vida Não quero só viver num estilo de vida Não quero só que tipos de vida consumam e eu sou minha música Então quando chega essa resposta, assim, né? De pessoas cis que estão escutando minha música De criança, de gente mais velha Eu sinto que junta de outras cantoras E junta de outros artistas A gente tem, há muito tempo, tentado quebrar isso, sabe? E não tô iniciando a roda quando eu falo que eu não quero mais que minha música seja segmentada Eu lembro que quando eu comecei a ouvir as velhas, eu era muito criança Então, tipo, é um caminho que chega Que não é só para pessoas LGBTs daquela época O trabalho dela também tava com o alcance de chegar em muitas outras pessoas E acho que entrando também nisso, né? Quando, falando de Flutua Que seria a segunda música que a gente falaria aqui hoje também Quando o Johnny me convidou Ele me fez esse convite muito bonito, assim E acho que mostra mais uma vez como o Johnny também sendo um artista Me convidando, como quando a gente se junta A gente consegue chegar aí mais gente pra falar do que a gente tá precisando dizer, né? E quando o Johnny me falou De Flutua Acho que a gente tinha, assim, muita esperança Que fosse uma música que chegasse nas pessoas Porque era uma música realmente É uma música realmente muito bonita Mas quando, tipo, minha avó começou a me escrever Falando que tinha visto o clipe Ah, eu vi lá o clipe Que música bonita, né? É isso mesmo Todo mundo tem que ter o direito de se amar E minha mãe, minha família E outras famílias trazendo isso pra dentro Eu acho que dá a possibilidade De ir trazendo o desejo Mais uma vez como falta Que é esse desejo de não ser só uma coisa só É o desejo de poder ser plural É o desejo de poder existir Mas infelizmente é isso, né? A gente vive num país que o tempo inteiro Tá cobrando da gente o nosso posicionamento E a nossa existência Quando a gente só quer viver uma comunhão De uma possibilidade na sociedade, assim Quando eu vi você cantando Flutua com o Johnny no Rock in Rio Eu não tava lá Mas eu vi gravações disso, assim E esse foi um outro dos momentos Que me arrepia demais de lembrar Naquele momento pra mim foi muito, muito, muito marcante Aquilo foi um momento histórico, né? Histórico Quer cantar um pedaço pra gente? É, não sei tocar no violão Mas faço a capela É O que vão dizer de nós Seus pais, Deus e coisas tais Quando ouvirem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares e sussurros com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute É a nossa canção E flutua Flutua Ninguém vai poder Querendo dizer Como amar E essa parte Quando o Johnny fala Somos dois homens E nada mais Eu também gosto de pensar Que não só são dois homens São duas mulheres São duas travestis São várias possibilidades afetivas E não só Essa possibilidade De uma relação homoafetiva, né? De várias outras possibilidades Que a gente tá tentando inventar E é isso Acho que a gente faz O que a gente faz Escreve música Não sei vocês Mas pra poder inventar Uma possibilidade, né? Um caminho Pra que a gente resista Nossa A sexualidade humana É tão subjetiva Tão subjetiva Eu me sinto tão careta Sabia? Às vezes eu me sinto tão careta Quando eu olho pro mundo E olho essas letras Aumentando Eu penso Nossa, cara Que loucura Eu tô lá no L A primeira letra Olha quanta coisa O ser humano Pode ser, né? Quanto O desejo Ele é altamente subjetivo E amplo E lindo E ele pode se revelar Em vários momentos Das nossas vidas Você pode estar Uma letra hoje E a outra letra amanhã E você tem todo um abecedário Pra inventar A respeito do que você é Do que você deseja E o mais importante O direito, né? O direito De ser como quiser Então Quando a gente consegue Fazer uma música Que provoque isso Nas pessoas É É É É o que você tá dizendo A sua avó É lindo isso, né? É a ponte Aí a música se cumpre Porque de mim pra você De você pra mim Isso tá estabelecido Eu sempre vou me emocionar Com o que você cantar Mas, pô Se a gente tá falando De pessoas que nada tem a ver Com o nosso universo De pessoas que passam longe Que de repente Se utilizam daquela música Porque eu acho A música A coisa mais importante da música É que a gente se livre dela Né? Eu quero me livrar Do que eu faço Pra que outras pessoas Se apropriem E se apropriem Pelos motivos mais diversos Que não são mais O motivo pelo qual eu fiz O motivo pelo qual a gente A gente faz Talvez seja menos importante Depois que ela sai Isso é importante Pra gente fazer Pro nosso tesão Pra nossa vontade Porque eu sempre acho Que compor e cantar Antes de mais nada São coisas extremamente egoístas Sabe? Eu quero esse prazer Eu preciso desse prazer Acontece que esse prazer Só se realiza em você No outro Então é aí que é a maluquice Da nossa profissão E tudo pode acontecer Eu acho que quando Acho que o processo de compor Se a gente levar Pra um processo animal Mesmo do mundo animal É o processo da cobra Que vai trocar de pele Então a partir daquele momento Que a gente tá com a música A gente tá trocando de pele Tá trocando de pele Tá trocando de pele A partir do momento Que a pele saiu A gente já tá numa outra camada E é muito doido Ver como essa pele Vai reverberando Em outras peles E a gente tem a sensação De que ela desliza, né? É Não parece que ela desliza Depois que a pele sai Ah, a pele já foi Agora peraí Que eu já tô olhando Pra outra coisa É a possibilidade de poder Ser a fluidez Acho que criar Compor música É o fluido É o caminho, né? Eu tô mudando Letras de música Eu que, pô Ano que vem Eu faço 40 de carreira Então você vê Que a coisa Eu tô ficando Cada vez mais antiga Meu Deus Eu já tô mudando Coisas Letras minhas Pra cantar Que eu vejo E digo Não quero mais cantar assim Vou pro show E mudo Músicas que até São eventualmente conhecidas Mas por causa disso As peles mudam E a gente A gente A gente Ainda mais nesses tempos Eu me vi Virando mais explicitamente militante Sem saber Que eu tava virando Eu já era sem saber Mas agora De repente eu olhei e falei Caramba, tenho vontade de falar sobre isso Aí quando eu começo a falar Eu começo a materializar Essa militância de um jeito A expor essa militância Eu não sabia Eu não sei o que vocês têm hoje O que eu tenho hoje De que o meu corpo é político E o que eu sou Já está dizendo Uma coisa sobre mim E sobre algumas pessoas E já eu tô com 55 anos Então eu já tô naquele momento De você Você Pô, uma artista linda Eu ouvi Zélia já Quando eu era criança Eu ouço isso E sei que Meu tempo é outro Mas ao mesmo tempo É esse aqui Eu tô aqui aprendendo com você ainda Eu tô aqui ainda Falando coisas Então Isso não muda A nossa pele Você colocou muito bem A gente se livra daquela pele Mas de repente Essa aqui também pode ficar Já afim de Quero mudar E talvez pegar um pedacinho Daquela lá Que eu deixei Então vamos lá Isso aqui é uma Braços cruzados É uma música minha Com Pedro Luiz Parece que foi feita hoje Mas não foi Porque serve pra agora Transe de violência Vaidade Demente Guerras A nossa espreita Restos A nossa frente Que ferramenta eu uso pra viver Como é que eu faço pra ajudar você Ferramenta eu uso pra viver Como é que eu faço pra ajudar você Desligo a TV Pra que as crianças não achem normal Todo dia matar, morrer Mas sobre o futuro O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Alguém aí acredita que não tem nada com isso? Será que nada tem vínculo? Tudo é por acaso? Mas quem é que joga os dados? Deus ou seus diabos? Quem decide qual lado abençoado? Deus ou seus diabos? Será que nenhum de vocês sabe falar português? Em nome da nossa dor Eu exijo um tradutor Alguém de carne e osso Alguém em quem se possa confiar um pouco Em nome da nossa dor Eu exijo um tradutor Alguém em quem se possa confiar um pouco Eu quero menos, abandono, mas cuidado Cristo Redentor Eu vi seus braços cruzados Tudo é ilusão Ando pelas ruas Tenho tudo menos solução Fecho os vidros Fecho a casa Mas a alma não tem trinco Tá escancarada Fecho a minha roupa Fecho a minha cara Mas a alma não tem trinco Nem defesa Nem nada Em nome da nossa dor Eu exijo um tradutor Alguém de carne e osso Alguém em quem se possa confiar um pouco Em nome da nossa dor Eu exijo um tradutor Alguém de carne e osso Alguém em quem se possa confiar um pouco Braços cruzados Eu sou de uma cidade chamada Naracuara E antes de ser cantora Antes de trabalhar como cantora A minha formação Eu tava num processo de formação de atriz Eu saí de Naracuara pra estudar numa escola de teatro Chamada Escola Livre de Teatro Que fica lá em Santo André Então eu cheguei nessa escola com 18 anos Era uma escola pública E a possibilidade de sair de Naracuara pra mim Vindo da família de onde eu venho Por mais que foi uma família que sempre me incentivou artisticamente E eu fui criada por uma mãe Que sempre esteve presente na minha vida Minha mãe sempre me jogou pra fora Sempre que eu pudesse viver os meus sonhos Por mais que a gente não tivesse dinheiro Então eu tava em todos os cursos públicos que tinham em Naracuara Tinha as oficinas culturais municipais Eu fazia teatro Tava no coral E aí quando eu terminei meu ensino médio E resolvi Que eu queria estudar teatro Veio a Escola Livre como uma possibilidade De instituição mesmo E aí eu fui Só que eu Cheguei em Santo André Numa condição Totalmente assim Desprovida De dinheiro Ou de Enfim Eu não conheci ninguém em Santo André Então fui morar na casa de algumas pessoas Que eu sabia que eu tinha que emprestar escola Nunca tinha Tido um material teórico de teatro E aí fui Prestar uma escola que me exigia isso Então Precisei estudar muito Em muito pouco tempo E aí eu acabei entrando na escola E aí é isso Você sai de Naracuara Entra na escola E aí tipo Uhul Entrei Aí vem Como é que eu vou me manter em Santo André Se eu não tenho dinheiro E E aí diz Como é que eu vou me manter em Santo André Que eu não tenho dinheiro Eu fiz muitas coisas Eu fui Recreadora de festa infantil Eu passava chapéu na Roosevelt Tocando violão no bar Todo domingo É E acho que Muito do que aconteceu assim Às vezes muitas pessoas acham Que nossa De repente estourou De repente aconteceu assim E não é assim Claro que teve uma possibilidade Deus é de uma geração Onde a tecnologia É muito parceira do ser humano E a gente está o tempo inteiro conectado E conectada Com o que acontece virtualmente Que foi como eu lancei O meu trabalho a princípio Mas antes disso Eu trabalhei muito Assim Então De estar na escola livre De me ver Atriz com muita vontade De ser cantora De estudar texto Estar estudando Tchekob Mas querer ouvir E escrever E às vezes E tal E aí eu acho que Quando eu me percebi Nesse momento Eu falei Tá Então eu preciso dar um jeito De conseguir conciliar Esse meu desejo De ser atriz E meu desejo De ser cantora E vou continuar Estudando na escola livre E aí nesse momento Eu volto pra Araraquara Que é onde eu encontrei Essa primeira banda Que eu trabalhei Que foram os Caramelos E E a gente Nesse sentido Todo mundo ali Já tinha tido Uma experiência musical E eu tinha essas letras E as minhas composições Mas nunca tinha tido banda Então a gente se juntou E criou esses arranjos E lançou assim Lançou na internet No YouTube E quando lançou De fato A gente não tinha A noção De que por mais Que a gente vivesse Já num tempo Onde o YouTube Seria uma possibilidade A gente não tinha Uma noção Que o trabalho Chegaria no alcance Que chegou em pouquíssimos dias Então imagina Voltando com o contexto Uma menina de Araraquara Se reconhecendo em Santo André Trabalhando pra poder viver De repente Em cinco dias Um vídeo que eu tinha postado Tocando com eles Tinha uns cinco milhões De visualizações na internet Então foi um grande boom Foi um momento Onde a minha vida De fato mudou E mudou muito Mudou muito Em todos os sentidos Nos sentidos artísticos Nos sentidos de criação Nos sentidos de exposição Nisso eu fui muito exposta Porque de repente Todo mundo queria me conhecer Todo mundo achava Que me conhecia E eu ali Bicho do mato De Araraquara Com a minha transição Sendo assistida Pelas pessoas Então as pessoas também Querendo o tempo inteiro Falar sobre a minha transição O tempo inteiro Querer que eu me defendesse De uma coisa Que eu tava Tão intimamente Cuidando Criando Criando pra me encorajar Pra poder existir E aí de repente Isso foi pra mídia A mídia não queria falar Da Aline que é compositora Da Aline que é compositora Ou era o comparativo Com a voz de alguém Ou era falar Da travesti preta Ou do turbante Que eu usava Então foi assim Um momento muito específico Da minha vida Foi muito importante Ter criado Essas canções E a partir disso Eu ter me tornado Uma cantora Que hoje sou conhecida E tenho um trabalho Que tá se refazendo Um trabalho que eu tenho Me reconhecido Pouco a pouco E também foi muito doido Como Foi muito expositivo Então Acho que dentro disso Zero de fato Foi uma música Que me fez Alcançar Vários lugares Que eu nunca imaginei Que eu fosse alcançar Que me fez tocar Em vários países Que eu nunca imaginei Que eu nunca imaginei Que chegou na casa Das pessoas De um jeito tão singelo Sendo música Quando escrevi Zero Eu não tinha A intenção De que ela fosse Uma música tão marcante Pra mim Eu só tava Falando de um afeto Que eu tive De uma pessoa Que eu amava muito E ao mesmo tempo Também fazer uma música Pra mim Então quando eu vejo Indo Pra casa das pessoas As pessoas tatuando A música Escrevendo Me vendo Chorando Falei Meu Deus Onde foi que eu me meti? Muito feliz De poder escutar Você aqui Poder te ouvir Poder conversar Contigo Poder trocar Também com a Zélia E aí tava dando Uma olhadinha Nessa história Mulher Que história Incrível Que história Maravilhosa Também Também marcada Por um sucesso Momentâneo Que transformou Sua vida radicalmente E um pouquinho Antes disso A mudança De nome Também Que foi Acho que talvez Marcante Pro surgimento Dessa artista Que todo mundo Hoje conhece Sabe de cor Várias músicas Como foi Essa passagem Da Zélia Cristina Pra Zélia Duncan De repente Uma música Que parece Que Às vezes Se eu não me engano Eu vi uma entrevista Em que você dizia Que você nem sabia Que essa música Seria tudo Que ela se tornou E aí Onde a gente Menos espera A gente menos Cria expectativa De repente É onde a gente explode E se torna Gigantes Como foi isso? É, não Não sabia Não fazia a menor ideia Que seria por aí Tanto que Assim, época de gravadora Eles tinham Se escolhiam uma música Pra tocar Quer dizer Hoje ainda se faz Um pouco isso Mas é Sei lá Naquela época Tinha que ter Tinha que ter Um single, né Uma música Que eles chamavam De música de trabalho Porque se trabalhava, né Se trabalhava a música De trabalho Teoricamente E aí Quando veio o meu disco Pelo Warner Que foi o Zélia Duncan Quando eu mudei de nome Quer dizer Na verdade Tanto Zélia Quanto o Duncan Canção o nome Da minha avó, né Eu tenho o nome Da minha avó Eu tenho muito Eu amo meu nome Por causa disso Só que meu nome De batismo Mas ela é Cristina Mas não é minha culpa, né Aquela coisa Você não Realmente não tem culpa De fazerem isso com você Mas E eu usei Eu tenho um disco Como o Zélia Como o Zélia Cristina Mas quando eu entrei Para o Warner Aí é uma história Muito longa Que eu não vou nem contar Para vocês Agora nem daria tempo Mas quando eu Entrei para o Warner Veio a sugestão De tirar o Cristina Eu sugeri de botar o Duncan Que é um nome Que eu acho bonito Que é um nome Da minha avó mesmo Que eu já partiu Há muito tempo Mas uma mulher Muito importante Para mim Que me ajudou muito Morei com ela Na época da batalha De cantar à noite De gravar jingle De fazer backing Para outros cantores Eu fiz tudo isso Na minha vida Tudo Eu trabalhei Treze anos Ralando muito Até alguém me conhecer E estou ralando Até hoje Depois de me conhecerem Isso não tem fim Mas conforme a Elinica Falou Os estágios vão mudando Suas vontades Suas percepções O que você já realizou Já conquistou Você começa a querer Outras coisas Não é nem no sentido Do espaço No sentido de você Do que você quer fazer Que ainda não fez No meu caso Que já fiz um monte de coisas Tem sempre um monte De outras Que você quer fazer E na época do catedral Foi exatamente Quando eu fui para Warner Eu estava compondo Comecei a compor Com meu parceiro Christian Porque na primeira fase Esses treze anos De ninguém me conhecer Eu sempre pensei Só em cantar E nada mais E sempre amei As palavras Tinha sempre Um caderninho de palavras Mas não podia imaginar Que era aquilo Que ia me fazer Ficar conhecida Porque o que me fez Ficar conhecida Eu acredito Que tenha sido O fato de eu chegar Cantando coisas minhas Não foi só Eu chegar cantando Foi chegar cantando Coisas minhas E dizendo Do meu jeito Então acho que isso Que foi fundamental E a música estava lá Foi uma sugestão Do presidente da Warner Na época Que achava a cantora Tanita Tikaram Parecida Tinha alguns pontos De contato comigo Violão de aço A voz grave E aí ele disse Tem uma música dela Bonita Que se chama Cathedral Song Porque Catedral É uma versão E aí ele me sugeriu Você não sabia não Olímpico? Não sabia É Sabia que era a versão A música é Cathedral Song E Tá no disco Da Tanita Chamado Ancient Heart E eu tinha esse disco Eu adorava ela Por isso que eu aceitei fazer Porque eu tinha muito Preconceito com versão Fazer versão Porque versão Sempre pra mim Soou como uma coisa Meio oportunista Ah a música Tá fazendo sucesso Em inglês Vamos fazer em português Mas ninguém conhecia Ela em inglês Houve uma coincidência Na época enorme Porque no disco De música em inglês Do Renato Russo Ele canta Cathedral Song Mas quando ele Quando ele lançou Eu já tinha gravado A gente lançou Muito próximo Mas enfim Acabou acontecendo isso E era uma música Onde eu usei Uma experiência Que eu passei Cinco meses Cantando Nos Emirados Árabes Dentro de um hotel Então o tal Do deserto Que eu atravessei Ele é um deserto Literal E também E também Esse deserto Interno Mas tem Eu passei uma noite No deserto Dentro de uma tenda Então O céu Realmente era maior Sabe Não é só uma Não veio do nada Meu Deus É E esse negócio O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Porque quando eu tava Lá nos Emirados Eu tinha a sensação De que eu tava vivendo Uma outra encarnação Sabe Dizer caramba Eu já fiz tanta coisa Na minha vida Ninguém sabe E eu tô aqui Nesse lugar do mundo Então A letra de catedral Pra mim É muito mais literal Do que Acho que pra própria Tanita Porque a letra em inglês Ela é muito Viajante Muito subjetiva Assim Eu fiz uma coisa Que é muito mais Biográfica Sabe E incrível Uma música simples Muito simples E aconteceu Minha vida também Mudou Tocou numa novela Entrou pra uma novela Demorou a tocar Com letra Eu ficava em pânico Porque só tocava Em instrumental Aí no dia que ela Entrou com voz A gravação é muito curta Tem dois minutos e pouco Ela entrou inteira A personagem teve um sonho Entrou com voz Gente No dia seguinte A minha vida Tinha mudado No dia seguinte Eu senti Isso que você sentiu Mas assim Foi muito louco Muito louco Porque Era a música mais tocada Até em rádio Que não tocava Mais pedida Até em rádio Que não tocava ela Por exemplo Rádio dance Ela era a música Mais pedida Você ia virando Eu peguei o rapa Do tacho Desse negócio Eu ia virando Assim O dial Eu ia ouvindo Catedral Em tudo que era rádio Então foi Foi uma coisa Muito maluca Porque eu trabalhei demais Pra conseguir alguma coisa Eu cantei 13 anos No anonimato Comecei a cantar Com 16 Minha mãe É comigo Pro boteco Porque eu era Menor de idade Toda uma Toda uma história É a mesma coisa De repente Parece que nada aconteceu Que você Nasceu No dia que Catedral tocou Né Mas a vida da gente É muito mais do que isso Por isso Não é Por isso que eu conto De quando eu comecei a cantar Eu comecei a cantar Em 81 Eu conto No dia que eu comecei a cantar Profissionalmente Porque eu não posso Virar as costas Pra 13 anos Da minha vida Imagina 13 anos Um Emirado Árabe Tanta coisa Imagina E com 16 Eu comecei a cantar Eu descobri que eu era gay Quer dizer, lésbica Porque a gente falava gay Eu tenho essa coisa Com as palavras Eu estou aprendendo Com as novas Com as novas Sapatões Como eu A ter orgulho Das palavras Que na minha geração Eram extremamente ofensivas A palavra sapatão Eu falo Eu naturalizo Eu trago pra mim Mas não Não foi fácil Esse caminho Foi um caminho Extremamente Ofensivo E agressivo Então Por isso que até hoje As mais jovens Brincam comigo Eu falo Não, eu sou gay Não, você é lésbica Você é sapatão Tá? Com muito orgulho Muito orgulho Mas é São muitos anos De De angústia E de Né? Imagina Vocês sabem exatamente O que eu estou falando E aí quando Então você nasce Estava ali começando A ditadura Então E aí é isso Se descobrir lésbica Naquele momento Específico Onde não existia Nenhuma militância Organizada LGBTQIA Mais É, eu Foi em 81 Né? Em 81 Eu Tudo se Eu comecei a cantar E comecei a namorar Ter a primeira namorada Que foi Era Era muito difícil Assim Ainda estava na época Da ditadura Né? Claro que eu era Muito jovem A gente Sei lá Uma cabeça Um pouco diferente Mas pô Eu tinha 17 Quando eu conheci Cássia Ela tinha 19 Eu ia fazer 19 Eu ia fazer 19 Em Brasília Né? A gente A gente A gente A gente não fingia ser Quem a gente não era Mas a gente também Mas era difícil Se assumir completamente Sabe? Era difícil Por isso que eu sou tão grata Ao que eu vivo De alguns anos pra cá Não são tantos assim Pô Se eu comecei Bom Se eu descobrir que Com 16 Eu tô com 55 Ao mesmo tempo que eu canto São 40 anos Então assim Sabe? Assumida como eu sou hoje E com uma palavra Que eu acho que é fundamental Que é orgulho Né? Eu fui entendendo Esse negócio do orgulho Eu também não entendia no começo Sabe? O orgulho gay Eu sou de uma época Em que a gente achava Que as pessoas muito assumidas Eram Puxa Eram camicazes Que gente louca Pra que isso tudo? Eu tenho Eu devia ter vergonha Mas eu acho que ajuda na luta A falar Mas é ridículo Mas era um pouco assim A gente se reprimia muito E E isso Isso demorou A se reverter Sabe? E foi se revertendo também Um pouco Por causa No meu caso Por causa do público Porque eu comecei a pensar Eu tenho que bancar O que eu escrevo Eu tenho que bancar O que eu estou cantando Sabe? Se eu estou cantando aqui Entra Entra aquela pessoa Super masculinizada E isso Isso pra mim Quando eu era muito nova Eu ficava assustada Porque eu nunca me sentia Muito feminino Né? Então As pessoas muito masculinizadas É óbvio Que me ameaçavam Porque tinha um pouco De mim ali Hoje Hoje Eu consigo ver Mas eu não conseguia Eu achava que Que elas Essa coisa é ignorante Né? Não precisava ser assim Como assim? Não precisava Essa pessoa pode tudo Então de repente As pessoas Começaram a entrar No meu camarim E me mostrar Que se identificavam comigo E isso foi uma transformação Na minha vida Porque Eu comecei a ver Como Como eu Como era importante Pra mim Pra minha vida Elas me darem Esse retorno Elas estavam me dando Um retorno Do sinal Que eu emiti Fui eu que emiti Aquele sinal Né? Eu canto uma música Chamada Sentidos Quando eu fiz Essa letra Eu tinha 18 anos Ela é Ela é muito gay Eu Também eu toco Ela mais no mandolim Mas é o Não quero Seu sorriso Quero Sua boca No meu rosto Sorrindo Pra mim Não quero Seus olhares Quero Seus cílios Nos meus olhos Piscando Pra mim Transfere Pro meu corpo Seus sentidos Pra eu sentir Ela fala Sua dor Os seus gemidos E entender Por que Quero você A relação Homossexual Assim Do jeito Que eu Me reconheci Ela é Ela é muito espelho Né? Você tem Duas mulheres Aqui É impossível Eu não me ver Nessa mulher É impossível Eu não me procurar Nessa mulher Né? Então eu tô dizendo Quero meus cílios Nos seus olhos Que porra é essa? Aí de repente Sabe? Todas as sapatões Todos os Os gays Começaram a entrar No meu camarim E dizer pra você Nós somos você E eu tive que olhar Pra mim Sabe? Porque eu me achava Muito bacana Eu achava que eu Que eu até era Assumida Mas eu não era Eu era Até a página 15 Né? Mas quando a pessoa Chega Se confronta com você Olha no teu olho E fala Eu tô te ouvindo Sem parar Dois meses Muito obrigada Por quê? Por quê? Né? Aí você Começa a ficar Do avesso E dizer Pô, claro O meu igual Tá entrando aqui O meu igual Tá entrando aqui Vem cá Me dá um abraço Obrigada Que bom Que bom Que a gente existe Somos muitos Porque quando eu era Garota De 16 anos Eu não sabia Que éramos tantos Então eu me sentia Suja Diferente Eu achava Que eu não merecia Estar com as pessoas Da minha família Eu tinha É horrível Esse sentimento Né? E a minha família Se transformou comigo Eu tenho uma mãe De 84 anos Que me aceita Completamente A todos os meus amigos Há muito tempo Minha casa A minha mãe A partir Quando ela conseguiu entender Porque também não foi fácil Pra ela Ela acolheu os meus amigos Que até hoje A chamam de tia E dizem que A nossa Ela foi o primeiro abrigo Pra nós Mas nós tivemos Todo um Todo um Uma ferida Pra curar Né? Eu tive que ouvir Certas coisas Antes dela mesma Me pedir desculpa Eu tive uma mãe Que me pediu desculpa Gente Um dia sentou comigo E falou Nossa Desculpa Você tá Porque eu tava Escondida dentro De um apartamento De quarto e sala Com a minha namorada Na semana santa Porque a minha namorada Na época 500 anos Fingiu que ia viajar Pra poder ficar comigo Então a gente não saía Foi uma pandemia Foi uma quarentena A gente não saía Do apartamento E minha mãe Como já era Essa mulher Maravilhosa Foi nos visitar Quando ela chegou lá E a gente tava conversando Ela de repente Me olhou no olho E disse É um absurdo Vocês estarem aqui Assim Vocês não fizeram Nada de errado Por que que vocês Estão escondidas aqui E aí ela disse Me desculpa Tudo que eu posso Ter feito até hoje E aí a nossa vida Começou a mudar Mas assim Então imagina Quando eu fiquei conhecida E as pessoas Começaram a me reconhecer Como uma cantora Sapatão Que está dizendo coisas Então aí foi Um outro turning point Da minha vida Essa questão da família Também Isso me fez pensar Nessa coisa da família O quanto A gente vive Em uma sociedade Que pra nós Família muitas vezes É um privilégio Família é algo Que muitas de nós Não tem Essa possibilidade Eu gostaria de viver Num mundo onde Família não é um privilégio É uma coisa básica Mas muitas vezes A gente vai Estar enfrentando Justamente essa coisa De uma família Que não nos reconhece Como parte dela Então essa coisa Essa sociedade que diz Que laço de mãe Filha Filho Não nos quebra nunca Mas quando você Se assume LGBTQIA Pode quebrar sim E eu acho que E por tudo Eu sou privilegiada Por ter essa mãe Que no começo reagiu E depois me acolheu Eu tenho irmãos Que me acolhem Tenho tias Tenho primos Tenho sabe Eu tenho Esse privilégio sim Mas o que a gente vê Por aí Eu tenho amigos Eu presenciei Muita coisa Família é quem cuida Da gente Quem ama a gente Não precisa ser sangue Sabe Por isso que eu tenho Tanta revolta Com esse discurso De família hoje em dia Eu fico louca com isso De querer tirar A nossa O nosso desejo De ter família Como se o nosso desejo Porque tá bom Eu tive essa família Mas eu E pra eu fazer a minha Porque eu tenho uma namorada Eu não posso querer Fazer uma família com ela Agora eu não posso E a gente sabe Que a gente pode A gente sabe Que família É quem te abriga É quem te recebe Então a gente também precisa E é muito difícil Pra nós Quando temos Que fazer isso Esse luto Porque tem um luto De família Pra gente fazer também E a gente Quantos de nós Não vemos Não vemos Amigos E pessoas próximas Sendo Totalmente cortadas Da família Como se não existissem E Como se não tivessem direito A constituir a sua própria Eu tenho Uma revolta imensa Com isso E Estou sempre muito pronta A A falar Sobre esse assunto Porque É Pô É o nosso ninho Quem é que não Quem é que não quer uma família Eles se apropriam Desse discurso Como se apropriam Da bandeira do Brasil Quem é que não quer Ter uma família Quem é que não quer Ter pra onde voltar Todos nós temos isso E batalhamos por isso Não é E aquele negócio Aquele Eu disse isso outro dia Desculpa Só vou completar Esse porta-retratozinho Que inventaram Ele não cabe Só papai, mamãe e filhinho Não Esse porta-retrato É outro Sabe É outro É outro E ali A família mora ali Fora do porta-retrato No que está todo dia Com você Eu acho que tem uma coisa também Dessas famílias Principalmente Quando são famílias Como a nossa Que somos pessoas LGBT LGBTQIA+, E que a gente ainda Teve um destaque no Brasil Pelo que a gente faz Eu acho que tem também Uma parte Que é Por exemplo Eu fui criada Só pela minha mãe Que também foi uma mulher Que me abraçou Uma mulher que me acolheu Desde sempre É a pessoa que mais me dá Credibilidade Das minhas coisas Às vezes acho que ela acredita Mais que eu Mas ela acredita E eu também acredito E de muitas pessoas Tipo ausentes Ou que foram Extremamente violentas Comigo Que fazem parte Dessa constituição Chamada família Nessa constituição Que não existe mais Esse padrão De que a gente não confia mais Essa invenção De me maltratarem Uma infância Me maltratarem Uma infância inteira De me dizer Uma adolescência inteira De não me ajudarem Quando eu precisei Porque eu fui embora Enfim Passei todas as dificuldades Que uma pessoa sozinha Mora em São Paulo E passa De depois Que me transformei Em uma pessoa conhecida Aí me legitimam Como família Então clássico Tipo A gente sempre acreditou Em você A gente sempre soube Que daria certo Não Sempre Sempre vinha em você Uma coisa especial Aí é fácil Né Línico Aí é muito fácil Porque tipo Aí eu penso Quem era a família Que de fato estava Minha mãe sempre me acolheu A mãe da minha amiga Que me ajudava O irmão da minha amiga Que também me ajudava De algum jeito Então tipo De fato Família não é Essa constituição Que inventam Não é assim Não é se Essas pessoas Da sala de jantar Não é isso Não é Até na sala de jantar Mas outras possibilidades Outras E outros pratos São servidos Sabe Exatamente Outros sabores Outros temperos A gente está falando De outros temperos Não me enche É isso aí Quantos Né Não vem não Zé Por falar em família Não quer cantar pra gente Um trechinho De O Tom do Amor Ah vamos lá Isso é uma música Uma letra que eu fiz Pra uma amiga justamente Que contou pro filho Sobre o amor Falou sobre o amor E a música de Paulinho Mosca A letra é minha O amor Vai te contar um segredo Não precisa ter medo Nem sair correndo O amor Nasce pequeno Cresce e fica estupendo Às vezes o amor está ali Você nem está sabendo O amor tem formas Formas, aromas Vozes, causas, sintomas O amor É mãe É filho É amigo Às vezes Num canto Esquecido Existe amor Existe amor Antigo 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 O amor Que cuida a parte Assusta Que erra e pede desculpas Às vezes o amor Quer ferir E se cura doendo O amor O amor tem formas Formas, aromas Vozes, causas, sintomas O amor É pausa, silêncio, refrão Explode nessa canção O amor Vai te contar Um segredo Fica atento Repara bem Que o meu amor É tudo seu Antigo Que lindeza Muito obrigada O Iniker cantou lindo aqui Eu tenho que caprichar muito Não, Zélia cantou maravilhosa Meu Deus Que letra linda Vou tocar uma música Do meu último disco Que é uma canção Que eu tenho tocado bastante Que se chama Calmou E é uma canção Que eu escrevi Pra um casal de amigas Apaixonadas Que viveram uma história Em ouro preto Pela manhã Quando você acorda O teu sorriso Tão ligeiro Vem me despertar Na garota Com a moça Menina Tem calma Tem jeito Tem também Tão coração Tranquilo Coração De alguém De alguém Na casa antiga Tinha até montanha E nas ruas da cidade Tinha gente Caminhando Caminhando junta Na casa antiga Tinha até montanha E nas ruas da cidade Tinha gente Ali Caminhando junta E nas ruas da cidade Por la manhã Quando te desperta Tu sonriso Tão ligeira Vem me despertar Tranquilo A bonita Bonita menina Tem calma Tem jeito Tem também O coração Tranquilo Coração De alguém Pra alguém Na casa antiga Tinha até montanha E nas ruas da cidade Tinha gente Ali Caminhando junta Coloca calma Carinho Tempero Tem Uma lambida No sonho É tão gostoso Também Também Coloca calma Carinho Tempero Tem Uma lambida No sonho É tão gostoso Também Calma Quando eu escuto vocês Também Eu fui dar um Fui ler Nas plataformas digitais E fiquei ouvindo Os álbuns Vários álbuns De vários momentos Da carreira de vocês E uma coisa Que sempre Que fica Salta aos olhos Quando a gente faz isso É ver a multiplicidade De estilos Ver como é que vocês Ficam flertando Com muitas tendências E se permitindo Também se reinventar Esse trabalho Muito bonito Com a linguagem Também Com as palavras E aí Isso é Muito bonito Também Quando eu olho A Lineker Tem cinco Cinco anos De carreira Praticamente E já Uma obra Tão vasta E tão diferenciada Como é Para você E Lineker Trabalhar com Está sempre Fazendo algo Diferente Isso é Isso é algo Que nasce Naturalmente Ou algo Que você Se impõe Como você Pensa Isso Eu acho Que dentro Desses cinco Anos De carreira Eu aprendi Várias coisas Que eu achava Que não seriam Possíveis Por exemplo Eu acho Eu acho Eu acho Que tem Uma coisa De não Se apegar Dos meus Discos Justamente Para poder Fazer Outras Coisas E criar Outras Possibilidades Sonoras E entender Que aquilo Foi uma fase Que eu estou Indo para outra Acho que nesses cinco Anos Também Isso do desejo Que a gente Falou no começo É uma chave Que eu sigo De entender Que a minha criação Está ligada Extremamente Diretamente Ao meu desejo Então eu não posso Me permitir A produzir nada Que eu não acredite A produzir nada Que eu fique Temerosa Ou com o dedo Porque é uma coisa Tão expositiva Cantar E tocar E apresentar Suas músicas Para o mundo Que eu não posso Estar meia boca Eu não posso Estar 50% Ou eu estou Ou eu não estou Então De aprender também A entrar dentro De um estúdio E entender Que eu não era Só a cantora Que ia botar A voz ali Então eu já queria Aprender sobre produção De querer aprender Sobre composição De querer Aprender sobre a gestão Da minha própria carreira E acho que A partir do momento Que eu entendo A minha arte De um jeito amplo De um jeito Não só como esperam Que eu sou uma cantora Que eu vou chegar no palco Vou fazer um show Acabou Aí eu só Funciono artisticamente Quando eu estou Em cima do palco E não O trabalho artístico O trabalho de uma carreira Não é velha É uma coisa Muito delicada É uma coisa Que é o que você falou No começo Que por ser nosso É a gente dando a voz De tudo Como a gente quer Do tom das coisas Para poder ser uma coisa Que a gente Claro Trabalha em equipe Que a gente tem Várias pessoas fundamentais Para que o nosso trabalho Aconteça Mas ele parte da gente Porque no final das contas No final das contas No começo das contas É a gente que está ali inteira Compondo Fazendo Cantando Criando E a gente que paga as contas E a gente que paga as contas Então eu acho Que nesse sentido A minha carreira Desses cinco anos É muito pouco tempo Porque é isso Cinco anos Cinco anos É a idade de uma criança De cinco anos E também é a idade De uma carreira Então acho que nesse sentido É recente Mas eu precisei Pela demanda Pelo tamanho Que tudo aconteceu Eu precisei Aprender várias coisas Assim Acho que E é isso Eu tenho 25 anos Eu ainda estou No começo De uma Identidade adulta Enfim Mas já são Várias responsabilidades Que eu tive que ter Lá com 19 Para poder Chegar hoje aos 25 E ter noção De quem eu sou Pessoalmente E artisticamente Quer cantar Uma canção para nós Algo que está mexendo Com a sua cabeça Com o seu coração Da sua produção O que está mexendo com você Posso Eu acho que nesse sentido Também atrás da pandemia De estar Sem fazer show mesmo Assim né Com plateia e tal E estar nesse momento De isolamento Eu voltei para o violão Que foi onde eu comecei A compor Assim Foi minha primeira Minha primeira Minha primeira Identificação musical Assim Quando eu peguei um violão E eu não sabia tocar Arranjo Eu tocava todas as Muitas Todas as cordas E aí Nesse sentido Eu estou Sei lá Acho que Voltando assim Para o que me inspirava Voltando para esse violão Voltando para a letra Voltando para a poesia Eu sou muito fã Do Itamar Também Então Acho que E sou muito fã Do Itamar Amiga da Annelise Então Aquela família Poeticamente Também me inspira Em vários lugares E que eu acho Que eu estou voltando Para Quase como se eu fosse Adolescente Lá em Araraquara E estava voltando A compor As minhas próprias canções Então Vou tocar uma canção Nova Que não foi lançada Ainda Mais um Uma amostra Uma amostra De processos Pra quem não sabia Conta gota Reaprimeu a nadar O mar Te cobriu Sereno Planeta Marte Pra quem não sabia Conta gota Reaprimeu a nadar O mar Te cobriu Sereno Planeta Marte Sem pontos Sem vírgulas Sem meia Descalça Descansou o medo Pra caber coragem Sem calma Sem nada Sem ar Sem pontos Sem vírgulas Sem meia Descansou o medo Pra caber coragem Sem calma Sem nada Sem ar Descansou o medo Descansou o medo Descansou o medo Quando ficou Descansou o medo Descansou o medo Fazendo serenata Fazendo serenata O mergulho foi tão bom Que me encheu de graça Molhou o meu coração É bolinho É bolindo fumaça Num delirante É só Viu Piscu 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 Num delirante É só Viu Piscu 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 Uau, que lindo Que onda Muito obrigada Você não sabe contar Como é que é a primeira frase? Você não sabe contar gotas? Para quem não sabia contar gotas Você aprendeu a nadar O Marte cobriu sereno como um planeta Marte Muito bom Essa foi a primeira É uma música que fala sobre coragem Que fala sobre pertencimento E acho que falando desses anos de carreira também Principalmente nessa próxima fase De me entender agora como uma cantora Uma artista solo Mas seguindo agora o meu próprio fluxo Eu acho que essa música é realmente sobre essa coragem E eu escrevi ela uma vez Que eu fui para Salvador E eu nunca tinha ido num pier E aí eu pulei do pier para o mar E quando eu pulei eu tinha certeza que eu tinha morrido Quando eu acordei Quando eu voltei Para a superfície depois daquele mergulho Eu tinha entendido Eu tinha entendido um pertencimento De que é isso Eu morria de medo do mar E de repente eu estava tendo uma vida Até que você se jogou Então eu me joguei Então para quem não sabia contar gota Eu aprendi a nadar Sabe? Olha que coisa incrível Tão simbólico esse teu pulo Pulo no desconhecido Na sensação que você não sabe qual é E assim E o mar A gente não vai nunca dominar o mar Mas você pode aprender a linguagem dele Você pode, né? Pô, que lindo Linda canção O mar estabelece seu lugar da troca Que ele é gigante Mas a gente não pode entrar no mar de qualquer jeito Ele tem o jeito dele É, calma Então acho que é isso É um processo de ir para o desconhecido Mas ir para o desconhecido com coragem Que é o que me movimenta Que é o que movimenta a gente Para poder dar o partido e o pulso das coisas Acho bonito você fazer a música Usando você, né? Em vez de eu É Tanto que parece que você está fazendo para outra pessoa Você usa na terceira pessoa e é você A pessoa que está se jogando, né? Bonito Sou eu E acho que falando sobre composição Eu acho que eu sempre escrevi para os outros também E acho que foi o momento de escrever para mim Por mais que eu fale sobre Na terceira pessoa, mas é você Na terceira pessoa, mas sou eu Sim Pô, que bonito Parabéns Delícia, delícia Obrigada Isélia Você também é uma artista Que tem se reinventado E mudado bastante de estética De disco para disco A cada grupo de tempos E sempre com parcerias muito Acho que assim Todas as pessoas que eu conheço Devem ter feito alguma parceria com você Em algum momento Inclusive, Isélia Essa amizade É uma amizade que eu tenho muito amor Só pelas histórias que eu já ouvi Que barato Nossa, é cada uma Eu espero que a gente fique amigas Para eu te contar Pessoalmente Sim, sim Tem muita história E a história De um modo geral É linda Porque A primeira vez que eu ouvi Itamar Foi quando eu estava começando a cantar Então eu tinha uns 16 para 17 anos E foi em 82 A primeira vez que eu cantei Itamar Assunção Foi em 82 E eu cantei Beijo na Boca Que é do disco Beleléu E eu vim cultuando Também vou encurtar essa história Porque ela é longa Eu vim cultuando Itamar Ao longo da minha vida Assim Até hoje Eu gravei Ao todo 23 músicas de Itamar Eu tenho um álbum inteiro Fora o álbum Tem quando ele me chamou Quando eu gravei Enfim No pré-pós-tudo Tem três ou quatro músicas Agora de cora nem sei O nome desse álbum é incrível Inclusive, né? Pré-pós-tudo Bossa Bossa Band Bande, isso Que é bem uma sacanagem Com essas pessoas Que acham Que acharam um nome incrível Para uma coisa E quando você vai ouvir a música É a música de sempre Entendeu? Então, Itamar Para mim Itamar Fez o meu som Ficar mais inteligente Fez o meu som Ficar mais consistente Mais interessante Fez a minha Mudou Mudou a minha vida A música de São Paulo A que me influenciou Que passa por Cida Moreira Embora que não tenha nascido Ela é de São Paulo, sim Mas ela morou em Londrina Sempre bota o Cida em Londrina Mas Cida Moreira O Grupo Rumo O Luiz Tati Fiz um espetáculo Chamado Tô Tateando Muito importante para mim Mas o Itamar Sempre foi o meu Você chegou a ver? Não sei Eu ouvi o áudio Eu não vi o espetáculo Eu vi o álbum Era teatro Era teatro Foi importante para mim E o Itamar Ele trouxe Uma coisa instigante Porque eu Comecei a cantar com 16 anos Muito influenciada Pelo que minha mãe Cantava em casa Então eu digo sempre Que eu fiquei mais nova Depois Porque eu cantava Elis, Milton Ivan Lins Eu cantava essas coisas Então quando eu ouvi Itamar Foi um choque Puta choque Mas um choque Daqueles que Que te botam Fora de um prumo E te botam em outros Muitos outros Então pronto Eu comecei a Não parei mais de ouvir A história é longa Mas até que um dia Ele lançou O Bicho de Sete Cabeças Que eram Quatro LPs Se não me engano Com as orquídeas E eu comecei a comprar Era difícil achar Então consegui Achei um Achei outro Consegui todos Eu ouvia Minha música Eu comecei a ouvir muito Vou tirar você do dicionário Que é a parceria dele Com a Alice Ruiz Que é uma das parceiras Que ele amava De paixão Não tinha tantas parceiras Era ela Alice Alzira Espíndola Mas ele fazia mais Sozinho as coisas E aí Um dia toca o telefone Eu tinha acabado De começar a estourar Estava começando A aparecer E nós tínhamos Uma pessoa em comum Que era a Lucina Minha amada Lucina Parceira querida E ela Era um pouco A nossa ponte Eu vivia dizendo Sou louca por ele Sou louca por ele Eu ficava chavecando Ele de longe Mas ele Ele não era Ele não era um homem fácil Não era um homem fácil Viu Então um dia Cara Por incrível que pareça Eu toco o telefone Da minha casa E era o Itamar Eu atendi Meio passada É Quase Gente É absurdo Alô Zé L. Itamar Assunção Eu falei A voz fica fina Oi Itamar Oi Eu vou Eu vou fazer um show Isso Imagina Ele já sabia Que eu era louca Por ele Óbvio que ele já sabia Porque eu comecei Porque foi muito louca A minha vida Eu estou aí Numa novela Daquele jeito Mais padrão Do mundo História Numa novela Tudo que é entrevista Quem são suas influências Eu abri a boca E falava Itamar Assunção Ninguém entendia nada Itamar Assunção Itamar Assunção Ele falava Das minhas influências Nausete Sabe E Aí cara Ele De alguma maneira Chegou nele Que podia ser tudo Mas bobo Ele não era Então ligou Pra mim E falou Vou fazer um show No SESC Pompeia Tal dia Eu gostaria Que você cantasse Vou tirar você Do dicionário Que era a música Que eu mais tava ouvindo Aconteceu uma conjunção Assim Eu falei Tá bom É tal dia Você mandou passagem Pra tua amiga Você Disse onde é Que ela ia ficar hospedada Você disse O que é que ela ia comer Nos dias que ela ficasse lá E eu cara Liguei pra uma amiga Na época Que era do Rio Mas tava em São Paulo Falei Andréia O Itamar me convidou Pra cantar Eu vou cara Posso ficar na tua casa Claro Vem Aí eu só vou contar Essa primeira parte Porque é divertido Vem Sabia a hora Cheguei No SESC Pompeia De tarde Ele tava sentado Naquela cadeira Do SESC Pompeia Rodeado das orquídeas Rodeado da mulherada Só Todo mundo em volta Aí eu entrei Tímida Mais tímida Do que hoje Eu não sou o pessoal Mais extrovertida do mundo Mas você vai ver Teu ídolo Cara Você fica Nossa Nossa Eu entrei Não dá né Entrei Fiz assim Ele Ele tava assim Ele tava abaixado Sei lá Com papel Deve ser um roteiro Na mão Ele fez assim Voltou pro roteiro dele Eu fiquei Aí eu pensei assim Será que eu entendi errado Será que não era pra eu vir Eu cheguei a pensar isso Eu fui Eu fui pra lá Sem produtora Sem nada Eu fui sozinha Eu fui sozinha Aí minha querida Grande amiga Hoje Simone Sou Levantou E foi me pegar Oi papo E elas todas Eram muito legais Me senti um pouco melhor Blá 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 Aí chegou na hora De passar o som Modéstia a parte Eu arrasei Por que que eu arrasei Vou explicar pra vocês Porque eu estudei A música Que nem uma louca Falei cara Eu não vou Não vou dar mole Eu vou chegar lá Eu vou papar com farinha Vamos ver Aí A passagem De som foi super legal Porque eu sabia A música de cor E salteado Eu sabia o arranjo Eu sabia tudo Falei bom Agora eu ganhei ele Aí ele Ele foi mais legal Comigo Pá 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 Camarim Me arrumei Ele fica Sete Pompeias Você sabe né De um lado Fica uns Do lado outros Ele ficou Claro que ele ficou De um lado Eu do outro Chegou a hora De cantar Falei pô Vamos lá É agora Aí eu entrei Foi incrível Foi incrível Você sabe qual é essa música Tudo que eu podia fazer Eu já fiz Nem tanto Você nem se toca Isso Isso Aí cara A apresentação Foi linda Linda Fiquei feliz Entrei no camarim Falei Nossa Cara Agora eu sou amiga Do cara Quando acabou Ele me ignorou Ele me ignorou Me ignorou Jura? Total Me ignorou Eu fui embora Pra você ter uma ideia Eu fui embora chorando Eu fui embora chorando E eu fiz uma coisa Que também Peraí Também Eu Eu não podia Ser tão Eu tinha que ter um pouco De Hombridade Eu não voltei mais Eu falei Cara Eu não vou voltar mais Pra ser Sabe Ser tratado assim Eu achei que eu fui muito maltratado E eu Só reverenciando Só reverenciando Tratei a música dele bem Fui Pô Fui super legal com ele Mas eu fiquei Gente Eu fiquei mal E fui embora Subiu E aí a gente se reencontrou Não vou contar a história toda Numa rádio uma vez Eu me escondi Fiquei com vergonha Aí ele soube que eu tava lá Foi atrás de mim Eu Oi Tamar Bom Gente Viramos grandes amigos Uma das pessoas que eu mais amo Na minha vida E meu grande Um dos meus maiores ídolos Assim Um dia a gente senta E eu Eu conto a história toda Mas acabamos Virando grandes amigos Eu gravei Vou tirar você no dicionário No álbum Intimidade Quem toca aquele violão É o Lenine E ele foi vendo Que meu amor por ele era Sabe Meu amor por ele Era totalmente genuíno E ele foi se chegando A ponto de me dizer Coisas lindas Lindas Assim Então É meu grande Meu norte Sabe Ele é meu norte Você tá Você tá Pedindo pro Pro queijo Encontrar com a goiabada Eu vou tocar aquela Que eu passei um pedacinho aqui Essa eu gravei no álbum Pré-pós-tudo Bossa Band Come on baby Transformar esse limão Em limonada Passar da solidão Pra doce amada Pegar um trem Pra próxima ilusão Come on baby Segurar esse rojão Metade cada Seguir o coração Em disparada Numa estrada Que só tem a contramão Come on baby Arriscar um passe Só de palhaçada Faz de conta Que o que conta Conta nada Apostar na falta De exatidão Come on baby Repartir toda noite Em vários dias Repetir tudo que seja Alegria E sonhar na corda Bamba Da emoção Come on baby Voar sem avião Sem ter parada Inverso da razão Ou tudo ou nada Fazer durar a chuva De verão Come on baby Você e eu Luar Beijos Madrugada A vida não tá certa Nem errada Aguarda apenas Nossa decisão A vida não tá certa Nem errada Aguarda apenas Nossa decisão A vida não tá certa Aguarda apenas Nossa decisão Muito, muito feliz Muito entusiasmada Aqui Muito tocada Pela arte de vocês Queria pedir pra vocês Aqui como um fechamento Um finzinho da nossa conversa Mandarem uma mensagem De apoio Pra todo mundo Que tá escutando a gente De como O que vocês pensam Como a cultura A educação Pode transformar o Brasil A gente tá precisando De transformação Então Bola com vocês Façam brilhar A voz de vocês Eu acho que tudo que a gente Falou aqui hoje Foi muito sobre Caminhos possíveis E sobre A gente seguir O nosso desejo A gente se conectar Com as coisas Que alimentam Acho que tanto a Zélia Quanto eu Isso da palavra Enquanto composição Enquanto ser o nosso lugar De propriedade Pra poder dizer As coisas Que atravessam A gente Amar a ser Uma professora De literatura Então Eu acho que É muito importante Que a gente Saiba reconhecer Que a gente vive Num país muito rico Culturalmente E que infelizmente A gente vive Num sistema quebrado Mas que existem Essas tantas possibilidades Pra que a gente Possa aprender O mínimo E fazer Através Das coisas Que estão aí Pra gente E queria desejar Boa sorte Pra todo mundo Nas escolhas E nos caminhos Dentro Do ensino Dentro da educação Uau Precisa-se de muita sorte E Qualquer É tão bonito isso Que tá acontecendo E O Descomplica E o que a gente Tá falando E aonde se pode Se alimentar Acho que se você Tem uma pequena chance De se alimentar Não perca a chance De estar perto Da cultura De alguma maneira Estar perto Da educação Porque É o que vai te dar Repertório interno Pra escolher na vida E pra gostar De você Gosta de ser Quem você é Se alimente Sendo quem você é Não queira ser Outra pessoa Se apegue A esses Pedaços De cultura Que estão Voando aí Na tua frente Pega vários Pra você Boa sorte Como diz Lineker Boa sorte Que 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 o próximo passo Seja um passo Em direção Ao que há de mais humano Em todos nós Viva Então É isso Gente Muito Feliz De estar com vocês Aqui E acho que A gente assim Termina Encerra Nossa Conversa Muito feliz Como uma professora Do Descomplica Podendo Podendo estar aqui Presente também Nessa parceria Com a Casa Natura E é isso O mundo O mundo se curvando A arte A arte Produzida por LGBTQs Mas uma arte Que não toca Apenas LGBTQs Uma arte Que toca Quem se deixa tocar Uma arte Que toca Quem não quer viver Apenas como Uma mera existência Biológica A gente não serve Só pra comer Pra beber Pra trabalhar A gente serve também Pra se divertir Pra acreditar no futuro Pra construir um mundo melhor Pra construir um mundo melhor